Música Fala pessoal, me perdoem o erro de gravação, nós estamos aqui nesse momento Na casa da Dona Esmeralda para trazer mais um vídeo especial para vocês Eu caí e essas coisas acontecem realmente Valeu! E aí seu José, como é que nós estamos? Ah, mas nós estamos bons, graças a Deus Já comeu a sua carne de galinha frita? Rapaz, já comi aí um negócio aí, não sei o que foi a carne de galinha dele Como é o negócio aí? Um caldo de galinha Ah, um caldo de galinha A Paulo estava com saudade do senhor, saudade de vocês É, e eu de vocês, rapaz Pô, deu certinho, certinho, certinho Pessoal do canal está para vir aqui em Tucuruí Me mandar gravar um vídeo aqui novo com vocês Está já para vir, já não vem Dona Esmeralda, como é que nós estamos? Está bem, né? Estamos com saúde Graças a Deus Tem novidades? Fizeram uma nova casa aqui do lado da casa de vocês Vamos já mostrar para o pessoal Hoje nós vamos tomar um cafezinho aqui, galera O Hélio foi ali comprar uns pães Cadê o Isaac? Isaac? E essa engenharia aqui, cara? Rapaz, isso aí é obra do gordo O gordo é veterano fazer barraco Quem é gordo? O meu irmão Manu É, o meu nome dele? O Zequiel O Zequiel, que chamam de Kiel É, que chamam de Kiel Pronto, cadê a obra? Aqui, galera Olha o que o caldo fez Não dá para terminar ainda Dá falta terminar, rapaz O que é isso, Dona Esmeralda? Chama galinheiro, né? Chama galinheiro Galinheiro Vocês querem aumentar a produção de galinha aqui, é? É, porque o negócio até o ovo está caro para encontrar, né? É Frentendo no terreiro, não é bom? Claro A galinha botou, automaticamente você fritou, né? É assim que funciona Até a mistura É, exatamente Vamos conhecer um pouquinho aqui dentro Ao invés de ter a mistura, aí vai Frito o ovinho Vai bom Nossa, o ovo frito é uma delícia E é nutritivo Vamos conhecer aqui, essa casa, por gentileza Vamos lá Ainda falta terminar ainda Ainda falta terminar Eu achei legal o telhado de madeira Telhado de madeira Poxa, achei legal Galinheiro Deixa eu entrar aqui dentro Já tem galinhas? Já Cadê? Menino, bora conhecer isso aqui, minha irmã Cadê, minha irmã? Vem cá Mas as galinhas já quebram os ovos Então não briga nem isso Elas brigam e quebram o ovo? Ai, ai, ai Estão dando é prejuízo É, ela quer botar em cima das outras lá E quer Enquanto eu fizer a repestãozinha da choca pra lá Pois tem que Tem que ensinar pra elas Vamos mostrar aqui como é que tá Aqui ainda tá Como é que eu posso falar? Não tem ainda pra fazer Ora, as ferramentas ainda estão aqui, né? Isaac trabalhou muito, Isaac? Aqui nesse negócio? Rapaz, foi três dias Três dias, né? Tá bonitinho demais Aí depois bota uma cancelinha aqui só pra as galinhas deitarem, né? Ficar chocando pra mim E as outras pra cá A modela anda quebrando os ovos das outras Ah, elas estão na rebelião Estão quebrando tudo O que é? O que é que é que é que é que é? Esses ovos aqui são delas, né? Obviamente, né? É Olha, gente Que coisa mais linda, hein? Aí a outra vai e bagunça tudo Quebra tudo É Elas não tem nome não, né? Não É só galinha mesmo, né? Não É só galinha mesmo Aí essa daí tá querendo botar, né? Aí ela começa a bagunçar Ai, tem que falar com ela Parar com isso Que certo? Aí quer Tem que fazer uns corpos pra elas colocar Aí botando uma cancelinha aqui E elas ficam tranquila, né? Fica tranquila Aqui tem um Isso aqui é chama de ninho, né? Ninho É Porque as galinhas bagunçam tudo Um compartimento, né? É Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Isaac, é nove pintinhos que estão por vir, né? Nove pintinhos Tu fica orgulhoso É como se tu fosse o pai, né? É A gente fica orgulhoso, né? Quando nasce o bichinho É verdade Vai nascer nove pintinhos, se Deus quiser É uma criação bonita, né? É uma coisa linda de Deus Olha Aqui tem uma, né? Concentrada Botar o nome nela logo, né? Letícia Tava molhando tudo? O barraquinho molhava tudo aí Não dava de tirar os pintinhos pudim Ah Aí a galera Tudo dormia, tudo montuado em cima aí Não, mas agora aqui ficou 100% organizado Eu gostei demais Isso aqui pra cair vai dar trabalho Eu tô orgulhoso do trabalho de vocês Parabéns Tá excelente Galera, essa aqui é a Letícia Roberta E Francisquinha Pronto Tá batizado Essa aqui é quem? Essa aí Escolhe o nome rápido Matilde Matilde Gostei Gente, não briguem Por favor, tá bom? Tá bom, Francisquinha? Não briga com a Roberta E não briga com a Letícia Vocês estão trabalhando na mesma empresa, né? Produção de ovos E a Matilde tá aqui Que a Matilde Eu acho que a Matilde é menos comportada Olha onde é que ela tá Em vez de tá botando Rapaz, é muito complicado O ser humano, né? Tem um fofo aqui, ó Ahn Ela fica caçando lá Tirando as outras Olha, esse aqui tá bonitinho Aham Bem lindinho Esse aqui, mano Rapaz Olha, eu gostei demais Desse ambiente aqui É onde elas dormem Aqui é onde elas dormem Elas dormem tudo pendurada Quer dizer, pendurada não, gente Tem pé em cima do É Porque galinha não dorme no chão, né? Dorme no chão, não É engraçado É só trepado É engraçado da natureza, né? Aham Tá certo, então Mas aqui tá muito show, cara Muito, muito, muito top Se o José fala muito Que quer dobrar a produção de galinha E acha que estão investindo pesado Maravilha Tchau, amigas Até o próximo vídeo Eu caí bem na frente Gente, o Isaac Tô sorrindo de mim Vocês lembram do quando o pessoal Passava vendendo pão? Eu vi ele trazendo pão Agora eu lembrei Na época do cruzeiro Não As casas Não faz tanto tempo assim, não Eu acho que em 2002 2004, 2006 O cara passava de manhã cedo Sete da manhã Gritando Ele falava assim Pão, pão Passava na porta Vendendo tapioca É É verdade Cuscuz 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 de arroz Muito bom Pois é Eu me lembrei agora É uma coisa muito legal Acho massa demais Olha quem vai tomar café com a gente Meu Deus Olha, olha gente Arrumação Gente, olha isso O jeito que ele tá aí Ué, tu olha isso, cara Mano Desce daí agora Eita, pula, pula, pula Pula, pula, pulando aí garoto É, negão Acredito Pessoal que tá assistindo esse vídeo nesse momento Um abraço muito especial pra você Um abraço especial, né Isaac 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 é gente Gente da gente Gente boa Mino, o que é isso que tá se mexendo aí? Eu vi uma corbinha se mexendo, ó Ah não, foi o saco que se mexeu sozinho Isaac, me diz uma coisa, mano Por que que o carvão tá caro? Rapaz Porque a sacolinha, ó Ele não bota muito carvão Bota aquele pozinho assim pra aumentar, né A sacolinha de carvão Que eu já comprei, né É Aí a gente compra a sacolinha de carvão Ih, não vai em uma semana não Não vai nem três dias pra trabalhar A mãe fazendo comida pro filho recém-nascido Desse jeito aí, ó Desse jeito aí, ó Eita Só sei que tá oito reais, ó O carvão Eu cheguei a comprar de quatro e pouco um dia desse Quatro e pouco É Será que nem é o período da chuva? Vinte reais a sacola Não sei se é, não sei se é Deve ser pra outra cidade também, né Mas eu acho que é por conta da época de chuva Eu acho Tudo fica mais difícil É porque o... Tá tudo... Tudo caro também, né Só que aí vem o sol no negócio É É Aí tá tudo caro Rapaz, esse jeito da Númeralda fazer leite é engraçado, ó Por quê? É curioso esse jeito que a senhora faz o leite, ó Por quê? É, não sei lá Por quê, Ló? Tá fervendo aqui, ela fez ali o mingau É 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 o mingau Esse cartão não quer subir mais De madeira, é Ah, é Minha sócia quer porque o... Porque é o... Lá na calvadeira, né E tá a caminha no ponto Ah Dora Esmeralda Ah, entendi Ah, pra não ficar cheio de bolinho Um leitinho Nossa, que mulher inteligente, hein Ah, que bom porque fica forte, né Rapaz, interessante Interessante Bom demais Olha aí, pessoal do canal Que maravilha, meus amigos Passando na sua tela Olha, 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 olha Tantararã Tem dois pão de queijo Todo esmeralda Velhinho É velhinho Tem dois aqui pra ele Opa, trouxeram até o pão de queijo do seu José Meu Deus, seu José Seu José falou que já merendou Mas... Hoje fica sem merendão É verdade Tem que merendar de novo É engraçado, ó Parece o Gianclova andando Parece o Arnussu nega Fiz a merengar Vamos merendar agora Estamos vendo essa coisa linda Merendando, né, Dona Menorda? Você não gosta muito de comer Esses pãozinhos de queijo Pãozinho de queijo é o preferido dele, né É certo Bora lá, Dona Menorda Por favor Pode merendar, Isaac Isaac, para de graça A trabalha vai puxar ele lá pra cá De lá da beirada pra cá Puxar quem, menino? Da outra vez eu não cansei muito Porque o capim tava todo podado Ah, a madeira que tu usou nessa casinha aqui, né É É muita, né, Isaac? Muita madeira Verdade O vídeo, eu acho que o pessoal viu no vídeo Eu tava separando ele O que tava separando a madeira É essa, né? Ah, naquele dia que a gente foi na carvore Eu já tava separando as madeiras pra trazer Ah, cara, vocês são incríveis, hein Parabéns Manda um abraço pra ele Será que ele assiste os nossos vídeos? Deve assistir, hein? A mulher dele assiste, ele falou, hein? Assiste Como é o nome dela? Reizinha Reizinha? Reizinha Reizinha É brava Ela assiste É brava? É dela É de boa Não, pra ter o nome de Reizinha, né Fica até com medo Brincadeira, gente Um abraço pra Reizinha Um abraço pro Kiel É... Ali é... Gente boa É gente boa Gente da gente Cuidando do filho da gente direitinho, né Olha, o pessoal gostou muito da menina que tava aqui Esmeralda Como é o nome dela do Esmeralda? Juscelene Juscelene, né Juscelene é... É legal demais É top de linha ela Gostei demais Ela vem olhar como é que os gelinhos estão Agora pensa num peixe Meu Deus do céu Não Quando eu lembro daquele peixe Eu desmaio Só de tanta vontade Tá bom Nossa Meu Deus do céu É bom que ela não erra no ponto do sal Ó, teve... Teve algumas pessoas que me mandaram foto Que por causa do vídeo eles compraram tambaqui e comeram também Pra não passar a vontade Já pensou? Eita Rapaz, o negócio é forte Gente, estamos nos despedindo desse momento Dona Esmeralda Ela tem até já uma despedida bonita, né Como é que é que a senhora tava falando? Vai lá Até o próximo vídeo Muito obrigado Olha, gostei Mas é graciosa E você? Obrigada também Mandei merenda gostosa Olha Agora uma... Uma... Uma observação, né Ela falou Obrigado Também Pumode Ou Pumode É do Ceará É do Ceará, né Quando você fala assim Ah, eu vou lá na feira Pumode comprar um peixe Esse Pumode Eu não sei se é Pumode ou é Pumode A senhora usa A senhora nem sabe, né Eu não sei Mas é diferente, galera É isso Esse Pumode Lá pra nós é outra fala A já aqui pro Pará A já é outra Mas quando fala Quando ela fala assim Pumode Ela tá apenas justificando Justificando É como se ela estivesse explicando, né É, muita gente não entende Muita gente não entende As falas do Cearense Porque, né Não é todos Aham Tem muito desse estudado e tudo, né Fala bem Mas pra quem se criou Só naqueles... No interior É Na roça também É, na roça mesmo Só aqueles passinhos cantar E a escada na mão pra capinar Não aprendeu nada, né Eu sei Mas a senhora tem a sabedoria, né Que Deus me deu Exatamente Isso é maior do que qualquer diploma de faculdade Nunca estudei Nunca estudei Mas é porque meu pai não podia Nesse tempo Não era tudo assim Por conta do governo, né Aham É... Tinha que pagar Mas meu pai também não podia me pagar Pra mim estudar, né O estudo que ele deu O estudo que ele deu Foi só um cabichado Sofrendo Aquele solzão Eita Mas ó Então agora de boa Agora a produção de ovo vai dobrar Eu só lembrei daquele filme A fuga das galinhas, né Que as galinhas vão embora Aquele dia que eu queria mandar vocês levar Aquele dia é muito ovo Muito ovo, né Não, mas da... A gente não queria, né Não, não é porque a gente pode comer aqui A gente ia pra outro lugar Não tinha como levar os ovos Mas da próxima vez não escapa, viu Tchau, gente Até o próximo vídeo Deus abençoe Tchau, tchau